Vague Hoje a lição Vai subir Como Vamos treinar Sua expressão Vague Vise o pedal, deixe fluar Passar colorido Vise o pedal, deixe fluar Passar colorido Vise o pedal, deixe fluar Passar colorido Cada vez no céu toca o piano Vagando, toque devagar Cada vez no céu dá o sentir Faça a beleza pairar Se a parte é forte, se o tipo do ramo O som eu nem pode faltar Pra que hoje a lição vai subir Tom, 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 tom Vamos treinar sua respiração Poderá o cabelo Agropeço Seja bem Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Abre a bola Pocai Legenda Adriana Zanotto